Em 96 anos de Brasil, a General Motors comemora a produção de 17 milhões de carros e a liderança do mercado por 5 anos consecutivos. Olha só! Com 96 anos de presença no Brasil, a General Motors já produziu cerca de 17 milhões de veículos em suas três fábricas de carros, em São Caetano do Sul e São José dos Campos, ambas em São Paulo e Gravataí, no Rio Grande do Sul. Com o Brasil sendo o segundo maior mercado da Chevrolet no mundo, atrás somente dos Estados Unidos, a General Motors anunciou o investimento de 10 bilhões de reais em desenvolvimento e produção de veículos inéditos. Tudo isso para manter a marca como líder de mercado no país, o que vem acontecendo há cinco anos consecutivos, além de ter o Onix como líder de vendas há seis anos. Do ano em que a empresa se instalou no Brasil, em 1925, para cá o mundo mudou e a GM se transformou inúmeras vezes, sempre desenvolvendo novas tecnologias, tanto automotivas quanto fabriz. Os recentes investimentos de 13 bilhões de reais entre 2014 e 2019 resultaram numa nova família de veículos e em muitas novidades tecnológicas e itens de segurança e conectividade nos veículos da marca. Além disso, também aconteceram investimentos para a completa reforma da fábrica de automóveis mais antiga em operação no Brasil, em São Caetano do Sul, que hoje produz o novo Tracker, Spin, Joy, Joy Plus e Montana. As fábricas de Gravataí e Joinville, em Santa Catarina, também foram atualizadas e ampliadas para fabricar a nova geração do Onix e Onix Plus e motores três cilindros, turbo e aspirado, respectivamente. Para fabricar o novo Tracker em território nacional, a General Motors investiu em novos equipamentos com realidade virtual, rebocadores autônomos, produção altamente automatizada, pintura sem utilização de água e robôs que são atualizados remotamente. A empresa afirmou que está pronta para retomar o novo ciclo de investimentos com aporte de 10 bilhões de reais que será destinado às fábricas de automóveis do estado de São Paulo. Esse investimento também prevê o desenvolvimento e produção de veículos inéditos, além da ampliação da oferta de equipamentos, entre eles os exclusivos OnStar e Wi-Fi nativo. Em janeiro de 1925, a General Motors do Brasil foi registrada com capital inicial equivalente a cerca de 1 milhão e 400 mil reais. 96 anos depois, já foram investidos mais de 31 bilhões de reais. E agora, a GM anuncia a retomada dos investimentos no Brasil. A fábrica da GM, em Gravataí, no Rio Grande do Sul, é considerada a mais eficiente do mundo. Ela produz o líder e vice-líder de vendas no Brasil, Onix e Onix Plus, respectivamente, sendo necessários menos de 22 dias para produzir 25 mil unidades. No Brasil, a GM já produziu caminhões, ônibus, carrocerias, peças e até geladeiras da marca Frigideire. Ao iniciar sua produção de carros de passeio em 1968, com o lendário Opala, a GM focou neste segmento e pelas suas linhas de produção já passaram mais de 35 modelos diferentes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho